Música Parece que estamos sozinhos Você curte essa arma aqui? Eu não curto não Qual que é? Devolta Música É, aqui é tipo aquilo que eu falei Tipo, um lootzinho bem rápido, só pra... Ó, tá tendo tiro aqui pro 20 Ó, bem aqui perto, bem aqui perto Bem pertinho Vocês tão atirando? Não, não, é aqui ó Hummm Deixa eu vir passando trações do seu lado aí Eu fico com essa Tem um cara aqui Tem que tirar de... de wingman, velho Tem que tirar de wingman pra não... da outra arma não Tem um outro aqui dentro aqui ó Caraca Gostei Esqueci Esse aqui tá bem fodido Tem que encontrar ali também ó Tem que tirar de wingman, velho Vou curar. Já vou ajudar aí. Tem gente lá no final, tem gente lá no final. Tem três squads aí. É, vamos recuperar e recuar. Pode ir, pode recuar, pode recuar. Derrubei, foi. Peguei o negócio dele, vou vir lá atrás já, tô correndo lá. Vai, vai, vai. Só tinha wingman só pra trocar com eles, não tinha outra. Agora eu contei. A 12 na real eu podia ter usado ali, mas eu preferia a wingman. O wingman é god, adoro usar. O cara tava se rilando, eu fui em cima dele pra derrubar ele de novo, mas o amigo dele chegou. Não deu tempo. Cadê o outro squad? Tô vendo. Sou analista de sistemas e consultor de segurança digital. Vou botar a merda dele. Basicamente, outro braço. Ó, dei essas X, esses dois X aqui. Vou ter que pegar aquela Devotion, pelo menos. Vou ter que pegar aquela Devotion. Eu vou finalizar isso aqui. Vem, 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 vem. Tô chegando, tô chegando. Vem, vem. Mataram? Foi, foi. Quase. Tem mais, tem mais um squad. Tem mais um squad. Mais um squad chegando nas costas. Recua. Recua, fiz o smoke. Pega o, pega a loot pra ti, ô. Tentando. Eles tão rushando. É isso, tô dado. Aqui em cima, ó. Tá, tô aqui, tem um aqui. Derrubei um. Derrubei outro. Tá sem munição. Tá sem escudo, sem escudo, sem escudo. Só vai. Tá indo pra cima. Tem uns 7 balas na 12. Caralho, odeio essa mira 2X, velho. Matei, 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 matei. Boa, 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 boa. Caralho. GG. God demais. Fiquei sem munição. É muito bom essa mira ou 10X. Se você gosta de robô, tipo, vai entender, né? Tá, tem bastante munição verde aqui, velho. Escudo. Preciso de mochila. Tem o Wigma ali. Vou ficar com essa mira aqui mesmo. Tô indo. Posso. Ah, o Wigma cantou como nunca agora, velho. Vocês gostam? Já tô com uma 48. Bota uma mirinha pra ela. Deixa eu pegar a mira pra ela. Temos um tiro pra cá, velho. 85% pro drop. Eu tenho um negócio aqui. Você quer? Aqui, aqui dentro, aqui dentro. Ih, eu vou usar então. Já pra me lutar se precisar aí. Tem um em cima, em cima, em cima. Tem o B1. Tô correndo aí. Eu lutei e tô correndo. Tem um dentro da casa. Tem um em cima. Tem um em cima. Tem um em cima. Confira o kill. Em cima. Ah, você vai derrubar em cima? Não, não. Não tá em cima. Tá aqui ó. Tá em cima. Tá em cima. Me toca, tá encostando tudo, cara velho. Desceu-me. O foda. Meu direto ulti morreu, né? Morreu, mas não me derrubou. Não tá agora ainda. Eu atirando no cara, velho. Ele pegou tudo em você. Eu pensei que atravessava você. Como eu não tentei cá, eu pensei que atravessava, sabe? Pode. Deixa eu ver. Preciso de cura, velho. Pelo menos os tiros dele também bateram em mim. Tem cura pra mim aí, guys? Tem uma fênix aqui. Não sei se foi eu que peguei ou se foi o hitok. Mas tinha um aqui. Peguei. Foi o hitok que eu acho que pegou. Deixa eu tirar. Subiu no balão aqui, o hitok. Atrás de ti, tá? Tem que ver. Se existir, né? Mod Premium. Agora já é toque. Agora se vocês falarem açaí, o toque vai babar. Ah, porra não. Eu vou ter que mutar essa parada aí. Que que? Squad. Squad. Tô esperando vocês. Ele já me viu, acho. Já me viu, acho. Ah, não me viu. Tá onde é isso? Longe? Lá embaixo. Vai entrar no portal deles? Não, não. Não sei onde é que vai sair esse portal. No meio deles. Não saiu aqui. A outra teletransportou, hein? Não sei pra onde. Ela voltou. Morreu. Morreu. Morreu, mano. Porra. Dê-me um seco. Rechargando as shields. Boa time. Rechargando as shields. Ih, tem player aqui, player aqui. Foi vocês não? Não, não, aqui embaixo. Lá, eu to vendo ele lá. Lá embaixo lá. Só tá a jaca dele aparecendo lá embaixo. Tá, eu to cuidando as costas. Cuidando as costas. Pra gente não tomar nas costas. Tem uma mass ticha aqui, o cara. Quando vocês forem avançar avisa. Eu to olhando as costas. Marquando o nosso escritório Estou no seu Ele está passando Eles tomaram quase Vamos fazer um sanduíche nessa brincadeira Tem mais um Tem mais um à esquerda Derrubei o outro Tem mais um embaixo Caralho, estou dando os tiros de coisa nele Foi, foi, GG Caralho Não, tem mais um Tem mais, tem mais Fiquei comigo, comigo Caiu direto Guad Guad Muito bom Tem mais um Boa trabalho, estamos dentro do próximo Não, eu estou com o Wigma Completo também Se não eu jogava com ela, se não tivesse completo eu jogava com ela Estou olhando em volta aqui Para a gente não... Eu acho que daqui Acho que não vem mais ninguém O que vai acontecer Nós de mais dois Mais dois Mais dois squad Tem mais dois Olha nas costas Usa o Q aqui para nós Esse que tem de tiro O airdropper Ele abafou Esse que tem de tiro acho que foi para cá Nada de bom Olha O drone estava ali Para onde? Para onde? Eu acho que foi para cá Tipo o airdropper meio que abafou o som do Uhum Ah, acho que o cara pode ter vindo ai pelo meio Oh, é só a gente mais um Morreu É então Acho que foi por aqui Fala assim Já que eu vou pegar um pote de açaí ali na geladeira aqui O Italki fica... Louco Quilho, na minha frente Na minha frente Na minha frente Eu não, é os cara que vem dai irmão Dois sem colete Dois sem colete Dois sem colete Tem um aqui ó, ele está sem colete Caralho, ele resolveu me trocar logo O que estava com colete velho GG Boa Nice Fomos carregados demais hein Pomo Levou trinta e quantos ai o... O Tri Ficou carregado velho Jogaram pra caralho Olha Eu peguei um total Vocês vão ver quantas kills eu peguei O Tri deve ter feito umas vinte e pouco Cara É time velho É time O Pomo fez Sete kills e ele fez cem danos a mais kills Eu dei muito dano Foi aquilo que eu falei É, foi aquilo que eu falei Foi aquilo que eu falei Nini Aquela hora que rolou aquela treta Que a gente eliminou aqueles três squads É Falou que não matou ninguém Eu falei né Deu bastante dano É sim, eu estava dando danos de cara Mas não estava finalizando Mas é Kill não eliminou De boa O negócio é objetivo final Foi boa Tchau Tchau Tchau